Dia livre, moleque! Oi, irmão. Tô levando fé, hein? Se eu falar no clipe proibido, vocês vão ver as imagens daqui uns 20 anos. Ah, moleque! Tava ruim? Tá vindo uma onda aqui enroscando. Lá no 2 tava pegado também, mano. Tá, me sabe então. E aí, qual vai ser, Dai? Ah, vamos entrar aqui, frente ao posto 2. Vamos ver se a gente encontra uma onda aí. Foi o pico que eu vi as ondas mais... mais surfáveis, assim. Bombeiro tava meio difícil. Não que esteja fácil ali algum dia, é sempre difícil, mas aqui tá... Sei lá. Eu vi umas ondas melhores. É o quê? 6-0 que eu trouxe hoje? É 5-9. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara? Vambora! Tô levando mãozinha, mano. Aí, man, raça surf! Raça surf, irmão! Vai lá, meteu não, mano? Aí, botei ele pra ficar fissurado maluco. O moleque caiu na minha sala na faculdade, aí já começou na vivência, né? Já comecei a arrastar pra matar a aula pra ir surfar comigo. Aí, daqui a pouco, o moleque já tava raça surf! Acordando zero hora, botando na bomba. Caralho! Você não pode fazer isso aí, não pode fazer, não! Olha, Pedrinho! Bora! Intrigue na rodada, velho! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! . 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 vai sair